Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais uma novidade para vocês, mais um lançamento da Maruri 2023, carretilha Black Tamba Pro, uma carretilha que a gente já está utilizando há algum tempo, a gente recebeu algumas mensagens aí nas nossas redes sociais, então resolvi vir aqui hoje trazer para vocês os detalhes dessa carretilha, para quem já conhece a carretilha Black Tamba tradicional, uma carretilha muito conceituada, voltada ao custo-benefício, a Maruri resolveu dar continuidade nessa ideia, porém com muitas melhorias, atendendo a você pescador, ouvindo as informações, as dicas, a gente também tenta colher o máximo de informações possíveis nas nossas pescarias, no dia a dia, feedback dos pescadores, então a gente vai estar passando para vocês aí todos os detalhes desse novo modelo. Bom galera, a primeira alteração aí é o corpo da carretilha, agora ela conta com corpo em carbono, material mais resistente, mais leve, ela pesa 209 gramas, foi alterado também a manivela, agora uma manivela maior, uma manivela de 11 centímetros, manivela de alumínio, um detalhe dourado, muito bonita, o Knob dela, é um Knob que a galera também vem elogiando muito, é um Knob que você encontra na Black Tamba Big Game, muito bom, muito ergonômico, lembrando que é um Knob exclusivo da Maruri, ela manteve 11 rolamentos, capacidade de linha galera, cabe 135 metros de linha 0,37, dá para pescar tranquilo, galera, a principal melhoria aí que o pessoal tinha comentado com a gente a respeito do freio, agora foi alterado para um freio de 3 discos de carbono, galera, um drag de 8 kg aí, esse freio de carbono com 3 discos, ele possibilita aquela tomada de linha mais suave, evitando aqueles trancos na tomada de linha do peixe, aqueles soquinhos, então a linha corre suave, mais tranquilo aí, muito melhor, uma melhoria muito bem-vinda aí nesse novo modelo. Ela manteve a velocidade de recolhimento de 7 por 1, freio magnético, do ladinho aqui ó, você consegue regular ponto a ponto, todos os ajustes ponto a ponto, tanto a frição aqui, quanto o ajuste fino ó. Ela também conta com nhoque híbrido e coroa e pinhão em bronze. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do modelo, deixa para a gente aí nos comentários, a gente tem recebido muitas mensagens, como já comentei, a gente faz questão de responder a todos vocês, uma carretilha aí voltada a custo-benefício, beleza? Arremessa muito, a gente tem usado, a gente testou e aprovou, muito boa a carretilha, já vou deixar um spoiler aí, a gente acaba de bater 30 mil inscritos no YouTube, queria agradecer muito vocês, a todos vocês que nos acompanham e a gente vai fazer um sorteio de um kit de pesca aí e vamos sortear uma Black Tamba Pro nesse kit para vocês, beleza galera? É isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, só nos mandar aí, agradeço muito, tamo junto aí, um forte abraço.